O Sporting foi mais feliz que nós porque criou duas oportunidades de gol e marcou, uma de grande penalidade e outra num grande ataque que nós podíamos realmente ter anulado. E nós criamos a oportunidade de gol e não marcamos. Acho que se fosse ao contrário, o Sporting é marcado. O Gil Vicente está lutado pela manutenção com estes melhores profissionais e tem demonstrado ao longo deste início do campeonato que está a ser prejudicado por alguém. Portanto, eu quero é que respeitem muito os profissionais do Gil Vicente porque lutam arduamente todos os domingos pela vitória. As pessoas saem perfeitamente. Não quero repetir aquilo que se eu dissesse aquilo que me contaram na quinta-feira, se calhar eu era banheiro do futebol. Boa noite, senhores. Obrigado.